Vamos ver se conseguimos escrever 16 sobre 21 sob a forma decimal. 16 sobre 21 é o mesmo que 16 a dividir por 21. E, por isso, podemos fazer literalmente a divisão de 16 por 21. Como 16 é inferior a 21, vamos obter um resultado inferior a 1. Vamos dividir, então, 16 por 21. Como vamos ter um número inferior a 1, vamos colocar aqui uma vírgula e alguns zeros. Vamos arredondar às milésimas para o caso da divisão continuar indefinidamente. Vamos começar a dividir, então. Quantas vezes cabe 21 em 16? Zero vezes. E, por isso, podemos colocar um zero e uma vírgula. Quantas vezes cabe 21 em 160? 8 vezes 20 é 160, por isso, vamos tentar 7. 7 vezes 1 é 7. Para 10 faltam 3 e transportamos o 1. 7 vezes 2 é 14. Com 1 dá 15. Para 16 falta 1. 13 é menor do que 21 e, por isso, baixamos um zero. Quantas vezes cabe 21 em 130? Será 6 vezes... Penso que 6 serve. 6 vezes 21 é 126, por isso, penso que funciona. 6 vezes 1 é 6. Para 10 faltam 4 e transportamos o 1. 6 vezes 2 é 12, com 1 dá 13. Para 13 não falta nenhum, por isso, escrevemos zero. 4 é menor do que 21 e, por isso, baixamos mais um zero. Quantas vezes cabe 21 em 40? Bem, quase duas vezes, mas não chega a ser duas vezes, por isso, só uma vez. 1 vezes 1 dá 1, para 10 faltam 9 e transportamos o 1. 1 vezes 2 dá 2, com 1 dá 3, para 4 falta 1 e ficamos com o resto igual a 19. Vamos ter de escrever mais um algarismo porque queremos arredondar à milésima mais próxima. Se este algarismo for 5 ou mais, vamos arredondar o 1 para cima, mas se for menor do que 5, arredondamos para baixo. Então, baixamos mais um zero. Quantas vezes cabe 21 em 190? Vamos ver. Penso que o 9 vai resultar. Vamos experimentar 9. 9 vezes 1 é 9, para 10 falta 1 e transportamos o 1. 9 vezes 2 dá 18, com 1 dá 19. Para 19 dá 0 e o resto é 1. E podíamos continuar, mas já temos algarismos suficientes para arredondar para as milésimas. Este algarismo é maior do que 5, é maior ou igual a 5. Por isso, arredondamos para cima, na casa das milésimas. Então, se arredondarmos à milésima mais próxima, podemos dizer que isto é igual a 0,76. E é aqui que vamos arredondar para cima, 762.